Saudações, eu sou o Android, nesse vídeo eu vou fazer mais um Quem Ganha, os participantes são Saitama e Bill Cypher, e que vençam melhor! Começando com Saitama, ele tem habilidades incríveis, ao começar com sua velocidade, que ele pode se mover tão rápido, podendo criar miragens de velocidade, ele também foi capaz de correr toda a cidade em 6 horas, o que dá no mínimo 11% da velocidade da luz. Sua resistência também é algo admirável, pra começo de conversa, ele tomou um sol e o impacto dissipou as gotas de chuva e ele simplesmente não sentiu nada. Ele também tomou vários, 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 vários socos de um gigante, que era maior que um prédio e que gerou uma cratera, depois dessa sequência de socos. E ele simplesmente aguentou tudo como se não fosse nada, ele também resistiu a pressão de um buraco negro. Força, ele é incrivelmente forte, já que ele é conhecido como One Punch Man. Pra começo de conversa, ele conseguiu destruir o braço de Boros e com um mísero soco simples, ele simplesmente destroçou o Boros. Lembrando que quando ele deu essa sequência de socos, ele simplesmente abriu crateras na cidade. Lembrando que ele estava na nave de Boros, ou seja, ele estava acima e conseguiu provocar danos na cidade. Saitama também foi capaz de destruir um meteoro que poderia vaporizar a cidade e o soco foi tão grande que a explosão poderia ser vista do espaço. Com um soco simples, ele conseguiu abrir um buraco numa parede que foi projetada para aguentar golpes que destruiriam cidades. Sem falar que quando ele deu um soco sério em Boros, o ar acabou sendo cortado. Quando lutou com Boros, ele foi arremessado da Terra até a Lua e ele simplesmente aguentou o impacto e pulou de volta para a Terra. Mostrando que suas pernas poderiam arremessá-lo de volta para o planeta, sem falar que ele conseguiu resistir a entrada na atmosfera. Mas se caso ele simplesmente perder a paciência e não está mais afim de lutar, ele pode usar o soco sério que simplesmente mata qualquer um. Agora é a vez, Bill Cypher. Bill é possivelmente o ser mais poderoso e mais velho que o próprio universo. Ele tem poderes incríveis. Para começo de conversa, ele pode aumentar e diminuir de tamanho, podendo ficar maior até mesmo com o planeta Terra. Ele tem telesinésio, o qual usou para arrancar os dentes de um cervo. Ele pode mudar os orifícios de corpo de uma pessoa, assim como pode transformá-lo em ouro, pedra e qualquer coisa que a imaginação dele quiser. Ele também possui transmutação, podendo adotar qualquer tipo de forma, sem falar que ele pode se regenerar. Apesar de seu olho demorar para se regenerar. A partir de contratos, ele pode se projetar na mente do usuário, assim como controlar o corpo dos mesmos. Ele também pode disparar raios com diferentes tipos de efeito, como por exemplo, ele foi capaz de matar o bebê do tempo. E caso você não saiba, ele é a entidade máxima que rege o tempo e o espaço e ele simplesmente foi apagado. Em Estranha, Gedon, Bill conseguiu a capacidade de manipular a realidade e fazer qualquer coisa que quiser. Oponentes analisados, vamos direto ao combate. E se inicia o combate. É inegável que fisicamente Saitama é superior a Bill, já que Bill não possui muito desfecho de força. E os poucos que tem são inferiores a tudo que Saitama encarou. Bill poderia usar seus raios para exterminar Saitama, mas ele pode muito bem se desviar, pois ele tem um ótimo tempo de reação, escalado e hipersônico. Apesar do carequinha poder dar vários socos em Bill ou até mesmo usar o soco sério em Saitama, ele pode se regenerar novamente e o amarelinho ficaria vermelho de raiva. E se caso ele transformasse Saitama em pedra ou outro material, o careca não poderia fazer nada, pois nunca o alguém que fizesse isso. Outra opção viável para Bill é se ele trocasse do orifício do adversário. Ele venceria, visto que apesar de ser rápido, forte e resistente, ele ainda é humano e na obra foi mostrado que ele precisa dormir, comer e respirar. Logo podemos afirmar que sua resistência não se estende aos seus órgãos. Depois disso tudo, o vencedor é Bill Cypher. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta o seu like, dê sugestões que o vídeo vocês querem ver no canal. Também não esqueça de ativar as notificações em cheiro de like caso goste dos meus vídeos. Então eu sou o Android, tchau.